E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Finalmente, uma estreia aqui no canal de uma obra super importante, divisa de município São Paulo, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. Eu estou precisamente aqui na rodovia Anchieta, mais ou menos no quilômetro 12, para acompanhar as obras do mais novo piscinão Jabuticabau. Uma espera de mais de 20 anos aí, uma rendificação aqui dos municípios, que sofre bastante por questões de cheias nessa área pessoal. E olha só, bem nessa área gigantesca que vocês estão vendo. Vou dar um zoom aqui, mas eu acredito que a gente não vai pegar maiores detalhes. A gente vai chegar mais próximo para fazer isso, mas antes pessoal, do início do vídeo, eu quero mostrar algo para vocês aqui. Eu frequentei essa região há muitos anos atrás mesmo. Eu acredito aí que já deve ter uns 12 anos que eu frequentei essa região. Há um período que eu trabalhei aqui e passava, né? Era de passar essa rua onde vocês estão vendo essa parte de entulho. Então essa área sempre sofreu aí nas madrugadas, né? Os nossos espertos brasileiros, infelizmente, tem pessoas que não valem mais que isso aí pessoal. Me desculpem aí o desabafo, mas tem pessoas que valem muito menos que isso. As ações das pessoas, pelo menos, né? Infelizmente, olha só. Praticamente ficou uma faixa só. Estão vendo aqui, ó. Então aqui sofri esse ponto, né? De descarte ilegal de entulhos, como vocês estão vendo nas imagens. É deprimente. Eu estou vendo aquele cidadão na moto ali. Olha só o que ele está fazendo, pessoal. Eu não vou nem fechar na imagem, porque é deprimente. Olha lá. O cara deu uma disfarçada, né? Passou o carro e ele continuou na pintura lá, né? Da parede. Por que ele não resolve, né? Pegar esse entulho aqui e levar para um aterro, né? A arte seria uma arte bem mais... É lamentável. É lamentável. Quando você vem cobrir uma coisa e acaba descobrindo aí problemas, desvio de caráter, infelizmente, a população brasileira precisa tomar vergonha na cara e rever seus conceitos, né, pessoal? Mas eu não vou me prolongar no vídeo apontando aí essas questões. O nosso objetivo é falar para vocês um pouco, para quem é da região, conhece a questão aí envolvendo a importância do piscinão Jabuticabau aqui na área dessa parte aqui entre divisas de municípios. A gente vai sobrevoar a parte de dentro ali do terreno para que vocês vejam a dimensão, a magnitude dessa área e apontar aí um pouco, falar um pouco dessa obra para vocês e a importância dela que deu início aí no dia 27 de dezembro de 2021 ainda. Foi anunciado pelo governo do estado o início aí das obras do piscinão. Houve bastante problema no quesito de desenvolvimento dessa obra, pessoal. A gente vai falar isso para vocês. Olha lá, o zoom a gente consegue ver, ó, o que está escrito é a execução das obras, o reservatório de detenção, controle de cheias, denominado de RM-19 Jabuticabau, né? Então a gente consegue ver, daí, na frente desse projeto de execução aí. Vão ser 18 meses, pessoal, para construir o novo piscinão aqui Jabuticabau. Segundo informações do governo do estado, ele é o maior do município aí que vai ser construído nessa área de 154 mil metros quadrados, exatamente o que vocês ouviram. O maior piscinão aí está em construção, 18 meses, um valor de 240 milhões, onde 106 milhões, pessoal, foi destinado só para a área de desapropriações aqui, né? Como aqui, para quem é da região, já frequenta aqui, como eu passei muito tempo por essa região, eu lembrava que aqui ficava um pátio aí de leilões, né? Quem é da área aqui, coloca aí nos comentários. Eu lembro que eu passava via muitos carros aqui, bem diferente, mudou bastante a região. Aqui tem algumas fábricas. Uma fábrica importante aqui, que é da ThyssenKrupp, né? Para quem não conhece, a ThyssenKrupp, ela é... Ela trabalha em vários segmentos, um deles é de elevadores, e também ela trabalha no segmento aí automotivo, fazendo e construindo aí peças para carro, veículos. E ali, pessoal, a gente vê o trabalho que o pessoal está fazendo já, né? Na área do piscinão. Vemos alojamentos naquele ponto. Essa é a área que fica aqui, ó. Vocês estão vendo a fábrica aí da ThyssenKrupp, como eu comentei no vídeo. Eu sempre que passo por essa região, sempre me deixo as saudades da época que eu passava aqui, trabalhava nessa região. Fica bem próximo aqui, pessoal, do vídeo que eu gravei da Ford. A Ford fica lá do outro lado da Avenida Taboão, ali próximo do córrego, o Ribeirão dos Couros. Para quem é da região, sabe dos problemas quando aquele córrego alaga. Grande parte aí da rodovia Anchieta fica alagada, como o fundo aqui do córrego do Ribeirão dos Veninos, Jabuticabau. Fica tudo alagado essa região, pessoal. Então, essa obra é de extrema importância. E olha só que trabalho bacana. Esse tipo de maquinário, eu não me recordo agora, pessoal. Me falhou mesmo a memória. Mas ele é utilizado nas escavações do metrô também. Esse tipo de maquinário, ele é bem pesado. Ele utiliza esse método que vocês estão vendo, que consiste em molhar, jogar água na vala. E esse dispositivo pesado, ele faz a escavação com essa pressão e acaba fazendo essas valas, como a gente vê, denominado. Eu dei o zoom só para que vocês vejam como é interessante. Já tive a oportunidade de fazer isso ali nas gravações da Estação Anália Franco, da Linha 2 Verde. Por falar em Linha 2 Verde, pessoal, o vídeo de ontem que eu saí para gravar, gravei a Estação Jardim Colonial. Como vocês já sabem, a cidade de São Paulo vem chovendo bastante. Gravei o vídeo. Infelizmente, assim que eu gravei, a chuva caiu. E caiu com força, pessoal. Então, é aquilo, né? Para não perder o dia, eu tive só uma gravação no dia. Tinha me programado para fazer algumas atualizações. Ou seja, estou voltando hoje, dia 16. Vou sair daqui dessa gravação e vou seguir para atualizar as obras para vocês da Linha 2 Verde. É isso, pessoal. Faz parte. Esse eu estou comentando com vocês só para vocês fiquem aí atentos de tudo que a gente, como é a nossa forma de trabalhar, o nosso procedimento no segmento de atualizações. Aqui é onde vocês estão vendo as máquinas fazendo a limpeza nesse terreno gigantesco. Aqui ao lado é o córrego Jabuticabal, que vai dar nome ao piscinão. Vai ser uma grande mudança, pessoal, positiva nessa região. Eu já fiquei ilhado algumas vezes. Quem conhece aqui, vindo, sentido São Bernardo do Campo, vem pela rodovia da Anchieta. Se falar assim, vai chover, nem passa aqui no ribeirão ali dos couros que passa ali embaixo da rodovia da Anchieta, que você já fica ilhado. É uma brincadeira, pessoal, mas tem sim um fundo aí de verdade, porque quem é da região conhece bem. Passando aqui para o fundo, vocês viram que seguimos ali da rodovia Anchieta, chegando aqui na parte do fundo. Esse é o córrego aí, ribeirão dos meninos, que também quando alaga, todas essas áreas, essas fábricas aqui, eles trabalham com grande comportas, pessoal, para tentar e conter os prejuízos. Aqui são, como eu já comentei, descendo direto aqui, já é para sentido São Bernardo do Campo. Para lá fica o Rujiramos, é onde eu passava bastante nessa região. Aqui, esquerda é a Avenida Gui do Aliberte, passando aqui onde vocês estão vendo o caminhão. Então, é muito esperada essa obra. Quem é da região sabe dos apuros que passamos aqui. Já tive a oportunidade de presenciar carros dentro desse córrego, ribeirão dos meninos, onde a gente está gravando nesse exato momento. Tem esse outro pátio nessa parte de cima, pessoal. E é impressionante como as pessoas têm a facilidade de fazer essas construções, ribeirando aí umas condições tão adversas como a gente apontou no vídeo. Eu vou abrir um pouco para que vocês vejam o tamanho, a magnitude da área do terreno, é gigante. Aqui, pessoal, vale importante detalhar o seguinte. O Piscinando vai pegar toda essa área, pegando a parte do córrego, pegando essas áreas aqui, não pegando essa parte do muro que vocês estão vendo onde tem esse campo, que aqui faz parte da empresa. Possivelmente, esse trabalho se delimita até essa área. Como a gente está vendo aqui, vai ser um trabalho de 18 meses, para a conclusão do Piscinão Jabuticabal, que vai facilitar, vai trazer um pouco de sossego aqui para a região. Essas residências aqui sofrem quando vem grandes chuvas. Essas fábricas, esses galpões aqui, destinados aqui na parte... Aqui, pessoal, já fica para a área aqui da região, do município de São Caetano do Sul, essa área, seguindo direto aqui. Então, é como falamos. Por um lado, lá onde iniciamos o vídeo, ali ainda é a cidade de São Paulo. Seguindo para o outro lado oposto do vídeo, sentido São Bernardo do Campo, que a gente já vai apontar para vocês. Aqui, a gente vê as dificuldades, a gente percebe nesse ponto. O Ribeirão dos Meninos, que passou também por esse processo aí de limpeza nessa área, pessoal. E seguindo direto, a gente passando ali. Esse é um trecho bem complicado. Da Rodovia Anchieta, onde sofre ali bastante com o córrego Ribeirão dos Couros, passa bem do lado da Ford, no outro lado direito superior, pessoal, onde há aquela grande quantidade de árvores. Então, apontando a câmera do drone, vocês estão vendo aqui, esses estacionamentos, são algumas fábricas desse lado. Aqui, a gente vê, tanto do lado direito, como do lado esquerdo, alguns galpões. A gente consegue perceber isso na imagem. Aqui, subindo esse córrego, passando por baixo, que vocês estão vendo aqui, da imagem da Rodovia Anchieta, é onde sofre bastante com cheias. Esse é um dos pontos críticos da Rodovia Anchieta, que aqui nessa área, onde vocês viram ali, é onde alaga bastante quando há grandes chuvas. Não só esse encontro aqui dos córregos, torna a vida das pessoas aqui nesses entornos muito mais difícil. Então, essa obra vem no momento certo. Outro ponto que vale o destaque no falar nesse vídeo, pessoal, é a verba destinada às obras. O governo do estado tentou aí uma parceria, um financiamento com o governo federal. Já tinha um bom tempo que eles estavam tentando isso. Desde 2019, isso não foi viável, não aconteceu. Infelizmente, o governo do estado teve que abrir o caixa para ele mesmo financiar essa obra. Todo recurso é do governo do estado. Não tem participação essa obra do governo federal, como o governo estadual desejaria. Terá também uma capacidade para armazenar 900 mil metros de águas de chuva. Mas é isso, pessoal. A gente vai acompanhar essa obra de pé. Vamos trazer tudo para vocês em primeira mão. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixo um abraço a todos e aguardo vocês para o próximo. Falou, pessoal! Tchau! 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 Tchau!